No vídeo de hoje vamos falar sobre os estádios para o FIFA 23 e também os estádios da Copa do Mundo e esse modo, porque eu vi que algumas pessoas não entenderam como esse modo Copa do Mundo vai funcionar e estão esperando coisas que não vão chegar. O meu nome é Alisson e você está no Assoprafitas, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para sempre receber notificações dos nossos vídeos. Lembrando que a gente é parceiro da UniTV, um aplicativo muito legal para você ver todos os jogos da Europa, Campeonato Brasileiro e além de tudo você tem uma biblioteca gigantesca para assistir filmes, séries, desenhos, cara tem muita coisa na UniTV, você pode baixar de graça por 7 dias, testar e se vale a pena, mano, faz um plano anual, porque na minha opinião vale muito a pena. Eu baixei, estou testando, estou curtindo muito a UniTV, estou assistindo a minha série Invencível e também estou assistindo o meu Grêmio, tentando subir para a Série A do Brasileiro, está difícil a remontada, mas nós vamos conseguir. Vamos à lista então pessoal, nós teremos aí o City Ground do Nottingham Forest, nós teremos o estádio da Juventus, Allianz Stadium, teremos o estádio Europa Park Stadium, do Freiburg, teremos o Philips Stadium, do PSV Anhoven, teremos o La Bombonera, uma La Bombonera refeita, moderna, Bank of California Stadium, LAFC, teremos o Academy Stadium, do Manchester City, feminino e teremos todos os estádios da Copa do Mundo, absolutamente todos. Também teremos todos os times, ou melhor, todas as seleções da Copa do Mundo e também teremos todos os jogadores licenciados da Copa do Mundo, alguns receberão face original, tá pessoal? Mas, no entanto, não vai ser essa alegria toda. Nós teremos essa originalidade apenas no modo Copa do Mundo, apenas dentro desse modo. Ah, vou sair, vou jogar um amistoso entre Internacional e Milan no estádio do Catar. Não vai poder, pelo menos, tá pessoal, tudo indica que nós não poderemos fazer isso. Por exemplo, ah, vou jogar um amistoso com times normais, com seleções normais, a seleção do México e a seleção, sei lá, uma seleção genérica aí, que no FIFA não está presente, tipo Nigéria, sei lá, vou jogar com a Nigéria num modo normal, um amistoso normal para ver os uniformes da Nigéria, não vai poder. Você só vai poder jogar dentro do modo Copa do Mundo. Vou jogar o modo carreira com os estádios do Catar, não vai poder, só dentro do modo Copa do Mundo. Se você decidir comandar uma seleção no modo carreira, eu não sei como vai funcionar, mas eu acredito que aí sim a ADLC estará inclusa, estará ativa no modo carreira, mas eu não posso confirmar isso ainda, tá pessoal? Esse vídeo é só para vocês entenderem, para vocês separarem as coisas. Sim, FIFA 23 terá muitos estádios, todos da Copa do Mundo, todos do Catar. No entanto, todavia, só para o modo Copa do Mundo. Algumas pessoas podem não entender o porquê disso. Eu explico. Basicamente, para as seleções disputarem a Copa do Mundo, as seleções precisam vender, doar, não sei, os seus direitos de imagem, camisa, jogadores, enfim, doar todos os seus direitos de imagem, ceder para a FIFA, todos os seus direitos de imagem. Então, a federação tem o direito nesse evento em específico. Nesse evento, a federação tem o direito. Saiu do evento Copa do Mundo, a federação não tem mais o direito. E aí, as seleções que estão no jogo, tipo Espanha, Suécia, enfim, sei lá, Brasil, aí a Esportes vai atrás de cada federação, vai atrás da CBF, da federação, sei lá, da Polônia, para conseguir licenciar os jogadores e licenciar os uniformes. Licenciar jogador é diferente de licenciar uniforme. Por isso, nós temos o uniforme do Brasil e a seleção do Brasil deverá vir genérica no modo normal do jogo. No modo normal genérica, no modo Copa do Mundo Catar 2022 original. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado tudo bem claro para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, mete o likezão aí. Eu fui! Tchau, 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 tchau.